Gente, eu vou aproveitar esse vídeo pra dar um conselho pra você que quer vir pra Europa, quer vir pra França, quer vir pra Paris, no mês de junho, julho e agosto. Não venha. Venha não, porque é um calor da molesta. É um negócio pra limatar, pra listuricar, não sei que você seja como o João Andar, que acha que vou morrer queimada. Aí você vem. Porque, minha gente, tem pareia não, viu? Tem pareia não. Eles acostumam você com frio, eles botam assim, menos 10, em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí acostumam você com frio pra quando chegar no mês de julho, chegar numa fervição dessa. Gente, não é humano. Você sai no meio da rua, as casas não são preparadas pro calor. É uma escorra de pedra, de calcário, escorra quenta, as ruas são quentas, os ônibus não abrem janela. Aí quando você chega num lugar que tem ar-condicionado, tá lá todo mundo concentrado. Aí o povo concentrado, o povo fede, porque a maioria fede. Aí fica o quê? Uma concentração de caatinga. Uma caatinga refrigeralizada. Aí você tá em casa desesperado, naquele calor, naquela coisa, naquela agonia. Você quer botar o juiz no lugar. Você sai na rua. Quando você chega na rua, é carbuzinando, moto passando o sinal, passando as brechas da calçada, menino chorando, cachorro latim, gatmian, o pitilpil, as velhinhas passando bem devagarzinho na sua frente. Porque elas passam bem devagarzinho. Eu não tenho nada contra. Deixa a coitada andar no tempo dela, que ela já parece demais na vida. Mas imagine isso multiplicado por 10 mil, que aqui na Europa só tem gente velha. A maioria é gente velha. Aí o povo passa bem devagarzinho na sua frente. Você lá no sol com aquela cara esturricando no... Não. Aí ainda passa ambulância. Porque quem já vem em Paris, sabe? Ambulância pra cima e pra baixo troando. Porque o povo não aguenta a caatinga e morre, né? Agora assim, sabe? Generalizar dizer que o povo fede na Europa é um clichê, sabe? Assim, a gente não generaliza, não. Tem muita gente cheirosíssima. Mas que o povo fede, o povo fede mesmo. Tem muita gente que fede também, minha gente. Porque assim, todos nós fedemos. Somos seres humanos, os bonitos são os olhos de Deus. Mas uma coisa é você feder seis horas da tarde, sete horas da tarde. Você tá voltando de casa cansado, arrasado. Você trabalhou o dia todinho. Outra é correr pro trabalho sete horas da manhã e a pessoa já tá fedendo. Eu achei isso uma falta de consideração. E o pior aqui é porque no verão, que agora, né? O sol nasce cinco horas da manhã e vai até dez, onze horas da noite. Aí vai na caatinga e na quintura. De manhãzinha até de noite. Você dorme igual as galinhas, potra da urenha, tá arrombada, morta, escarcarada no chão. Não venha não.